Eu tenho plena confiança na Polícia Militar que está aí, tenho plena confiança do Garradope, tenho certeza que se tiver bandido nas imediações, esses bandidos serão localizados e presos. Protero, alguma outra operação na sequência daí ou não? Nós tivemos um relato em São Lourenço da Serra de um confronto com policiais, mas a gente não pôde confirmar, porque é 100 quilômetros daqui e realmente acho que o pessoal local já está administrando essa notícia. De outra forma, do lado do acidente oficial Elvis, que é o comandante aqui da PM nessa ocorrência da PM. Se você quiser, eu passo o telefone para ele. O que é, Protero? Eu não ouvi, porque eu estou conversando com o pessoal aqui. Desculpa aí. Quem é que está aí com você? É o aspirante Elvis, da Polícia Militar, que está no comando aqui pela Polícia Militar. Claro. Ele está aqui do meu lado, a gente trabalhou junto aqui. Para mim foi muita honra, porque a equipe dele é excelente. Então, para nós é sempre uma honra trabalhar lado a lado. Salve, não, Tatiana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Protero. Bom trabalho para você. Está com saudade de você, viu, Protero? Os bandidos não têm saudade nenhuma de você, mas eu tenho bandido, não. A equipe é verdadeira, meu amigo. Muito obrigado. Elvis Speck. Elvis está voltando. Vamos conversar com o aspirante Elvis, da Polícia Militar. Grande Elvis. Está me ouvindo aqui o Palumbo. Vamos bater continência, hein, Palumbo? Está lá a Polícia Militar aí. Aliás, o Baxel está comigo aqui. Vamos bater continência para o aspirante Elvis. Comandante, como é que foi a operação aí em conjunto com o Garradop em Guarulhos, hein, comandante? Primeiramente, boa tarde, Datena. Boa tarde a todos os telespectadores. A minha continência em respeito ao trabalho do senhor da emissora. Datena, a princípio recebemos uma denúncia que um indivíduo estaria em caixa de privado. Ele estaria em cativeiro, num suposto tribunal do crime. As equipes do 31 do EPMN chegou pelo local e demais viaturas. A princípio, abordamos cinco indivíduos próximo ao local. Dois deles até tentaram fugir. Abordamos, verificamos documentação, verificamos em busca pessoal nada de lixo que foi encontrado. E eles estavam próximos ao suposto local, né, o local de caixa de privado. Estava tudo revirado. Verificamos, as equipes verificaram lá o local e nada foi encontrado, Datena. Bom, aspirante, muito obrigado pelo trabalho da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. Que lugar é esse aí, ô Felipe Garrafa? Guarulhos, região do trecho de bom sucesso, Datena. Guarulhos, região do trecho de bom sucesso, Datena.